É o Serapeão Pimenta, música do nosso mestre e letra protestada minha. Naquele tempo haviam letras protestadas, não era? O Serapeão Pimenta, que já passou dos 80, para o filho de Deus, vejam bem. Foi pedido em casamento, a filha do Chico Mento, que nem vinte anos tem. Foi pedido em casamento, a filha do Chico Mento, que nem vinte anos tem. Com tal diferença de idade, havia necessidade para não criar-se anígnios. Fazeram-nos dois uns testes, e lá foram no dia destes, saber se teria um filho. Fazeram-nos dois uns testes, e lá foram no dia destes, saber se teria um filho. Fez cada um, sua análise, e até imobiliá-los, num exame bem estudado. Tadinhos, uns vinte dias depois, lá compareceram os dois, para saber o resultado. A sua análise, está bem, tudo grave, não tem, eu vi sinal esta dúvida. A menina está intacta, pode estar votando alta, para casar e dar à luz. A menina está intacta, está votando alta, para casar e dar à luz. Perante tal resultado, o Pimenta entusiasmado, logo lhe pediu adeus. Que tudo lhe perdoasse, e lá do alto mandasse, a benção para os filhos teus. Que tudo lhe perdoasse, e lá do alto mandasse, a benção para os filhos teus. Que tudo lhe perdoasse, e lá do alto mandasse, e lá do alto mandasse, a benção para os filhos teus. Que tudo lhe perdoasse, e lá do alto mandasse, e lá do alto mandasse, a benção para os filhos teus. Que tudo lhe perdoasse, e lá do alto mandasse, e lá do alto mandasse, e lá do alto mandasse. Obrigado.